Como eu queria te encontrar mais uma vez Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração E agora meu silêncio me deixou na solidão Sem ter você eu não consigo me entender Eu faço coisas que nem mesmo eu sei porquê Eu te procuro, eu te invento, eu te transformo em ilusão Mas na verdade nada paga essa paixão Diga que você não me esqueceu Que ficou numa saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão, é você dentro do coração Te amo tanto, cada vez mais vou te amar É impossível outra pessoa em teu lugar Você é sonho, é realidade É quem tenho pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Feliz Natal Diga que você não me esqueceu Que ficou numa saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim Não consigo arrancar você de mim É realidade, é quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Te amo tanto, cada vez mais vou te amar É impossível outra pessoa em cada instante que viveu É impossível outra pessoa em teu lugar É impossível outra pessoa em teu lugar Você é sonho, é realidade É quem tenho pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Feliz Natal pra todos